Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo. Já vai deixando aquele like pesado aí no vídeo, galera. Mais um conteúdo top da imprensa Parcial Zui Branca para você que se liga em nosso canal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados quando a gente postar conteúdo novo. Olha só, rapaziada, jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara, como todo mundo já sabe, o jogo que seria quarta-feira hoje, no caso, foi adiado para amanhã, no mesmo horário, às 19h15. Só que existe uma grande possibilidade de que nem amanhã o jogo seja realizado. Acontece que o Deportivo Lara vive um drama. A delegação não consegue embarcar para o Brasil. A gente está tentando entrar em contato, buscar novas informações para vocês. E a informação de momento é o seguinte, a delegação do Deportivo Lara contratou uma empresa, Turpial Airlines, não sei se a pronúncia é essa mesmo, para poder fazer o voo fretado para o Brasil. Só que essa empresa, ela não tem a licença da ANAC para poder voar no Brasil. Por isso, a permissão de entrada no país foi negada. E aí, a partir desse momento, uma nova solução está sendo buscada, acredito, pelo pessoal do Deportivo Lara, para poder chegar ao Brasil. Com a empresa que eles contrataram, eles não entram, não tem o registro, então não pode voar, sobrevoar em território brasileiro. Por essa razão, existe sim uma grande possibilidade do jogo ser adiado novamente. E está todo mundo na expectativa aí, criando informações, criando uma definição da Comebol. Inclusive, as partes da imprensa também querendo esse posicionamento da Comebol, que até agora não soltou aí um posicionamento oficial em relação a esse jogo de amanhã. Uma zona, uma verdadeira bagunça. E como o Cruzeiro não tem nada com isso, muito pelo contrário, o Cruzeiro que quando foi consultado pela Comebol, concordou com a mudança do jogo para quinta-feira, o Cruzeiro que mais uma vez está sendo bem flexível para que possa ocorrer a partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara. Os jogadores que estavam concentrados ontem à noite foram liberados e se representaram hoje à tarde na Toca da Raposa. Inclusive, a gente está aqui falando da porta, porque nesse momento, exatamente nesse momento, os atletas estão treinando sobre o comando do Mano Menezes. Outra informação que a gente pode passar é o seguinte, estiveram aqui, passaram aqui agora há pouco na Toca da Raposa, três representantes da Comebol. Eles ficaram aqui em um período de mais ou menos 30 minutos e depois foram embora. Com quem eles conversaram, qual foi o teor da conversa, a gente não teve acesso a essa informação. Mas tivemos sim três representantes da Comebol aqui na Toca da Raposa. E logo depois que eles saíram, o técnico Mano Menezes apareceu caminhando para o campo, acompanhado do gerente de futebol, Marconi Barbosa, e também do vice-presidente de futebol, Mano Menezes. Vamos aguardar aí as próximas horas e qualquer informação nova, a gente traz para vocês aqui na Cruzeiro Esportes. Até então, a informação de momento é Deportivo Lara segue na Venezuela, tentando conseguir embarcar para o Brasil. A expectativa até esse momento é que eles cheguem nessa madrugada, caso consigam embarcar. Se não conseguir, aí certamente o jogo será adiado novamente e nós traremos novas informações assim que as tivermos. Valeu, rapaziada. Cruzeiro Esportes e imprensa parcialzibranca, hein? Deixe seu like. Tamo junto.